14ª dica para você ter sucesso como motorista de aplicativo, saiba ouvir, um bom interlocutor tem essa habilidade, muito passageiro reclama que tem motorista que fala mais que o homem da cobra, fala pelos cotovelos, fala pra caramba, não abre nenhum espaço, não dá nenhuma oportunidade para o passageiro também falar, participar da conversa, o que deveria ser um diálogo se torna mais um monólogo. Então gente, tem que saber ouvir, tem que saber dosar a sua conversa, não é só ficar falando, 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 tem gente que aproveita o momento para falar, 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 desabafar, extravasar e o coitado passageiro fica só ouvindo, 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 ouvindo e acaba não tendo a oportunidade de também participar do diálogo. Tá gostando aí da série? Põe, não se inscreveu aqui no meu canal, sei que tem gente aí assistindo a série e não se inscreveu, se inscreve aqui embaixo, clica no like, se você se inscrever e clicar no like, o YouTube sempre te avisa das últimas dicas, das últimas novidades que eu vou postando aqui no canal, segue o vídeo. Isso pode o que? Como eu canso de falar aqui nessa série, incomodar o passageiro, chatear o passageiro e aí ele pode acabar o que? Te avaliando mal, ele pode tirar aí uma, duas, três estrelas porque você fala demais. Então conversar é bom quando o passageiro quiser conversar, mas também falar demais não dá, então tenha esse cuidado, tome esse cuidado para não acabar chateando, incomodando o seu passageiro. Você, já passou por essa situação de ficar falando demais ou se pegou falando tanto, poxa, não deixei nem o passageiro conversar? Deixa aqui no comentário ou então uma situação contrária, às vezes o passageiro que fala, 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 fala e não te dá também a oportunidade de dialogar. Com certeza não é legal. Deixa no comentário que a sua experiência ajuda a enriquecer um pouco mais esse vídeo. Gostou dessa dica? Ela faz parte da série 60 dicas para você ter sucesso como motorista de aplicativo. Playlist completa na descrição do vídeo. Lembrando que todo dia vídeo novo, sacada nova, que vão ajudar com certeza você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.